Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Russa Kiki. Hoje nós vamos confeitar um bolo de um quilo e meio, vai ser sem tema, vai ser com falso kitkat, né? Que eu faço o chocolate, coloco o chocolate na forminha e faz o moldeiro do kitkat. Coloca na geladeira e depois só colocar no bolo. Esse bolo eu rechei brigadeiro com leite minha, massa de chocolate. Eu estou passando chantilly de chocolate, né? Eu peguei o chantilly, coloquei uma colher de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. E como eu bato o chantilly até ele ficar fora do ponto, aí eu coloco o leite condensado pra dar o ponto. Aí fica muito bom o gosto. Fica com gosto de mousse de chocolate. Então eu estou colocando mais chantilly no bolo. Eu vou fazer só uma pré-camada, porque como eu vou colocar o chocolate aqui na lateral, aí não precisa caprichar no alisamento, porque vai ficar tampado. Eu vou passar espalto em cima do bolo. Aqui em cima também não pode ficar com muito chantilly, porque eu vou colocar cofete de chocolate, então não tem necessidade de ter muito chantilly aqui em cima. Quando menos, melhor. Melhor para o cliente, né? Vamos ficar enjoativo, muito chantilly. Agora eu vou passar espaço na lateral. Vou pegar aqui a minha espátula alisadora e já vem. Ok? Então nós vamos passar a espátula aqui no bolo. Só pra fazer um... Só pra alisar um pouco, não precisa caprichar. Tá? Pronto. Vamos tirar o excesso de chantilly em cima do bolo. Deixa eu pegar aqui a outra espátula. Como o bolo é pequeno, eu gosto de tirar o excesso do chantilly com a espata menor. Pronto. Deixa eu... Um pouco de frente. Aí sempre tira o excesso do chantilly na vasilha e passa no pano. Sempre quando for fazer esse modelo de... De bolo com fósforo pitiquete, como ele pesa muito, aí você tem que usar a forma de 14 centímetros de diâmetro. Pra não passar de um quilo e meio. Só passar aqui a espátula novamente, você pode tirar o excesso aqui de cima. As quinas você pode fazer de frente pra você. Ou pode fazer da maneira que você achar melhor. Não precisa que for prichar, porque vai ficar tampado, né? Ó, pronto. Então, agora eu vou pegar o bolo. Vou colocar... Aqui ele tá debaixo do pratinho de isopor. Aí eu vou pegar... Vou colocar... Nesse pratinho aqui, que vai com tampa. Aí eu vou colocar um pouco de chantilly aqui, ó, no prato. Pra não escorregar. Aí eu vou pegar o bolo. Ó. Vou pegar com duas espátulas. Uma espátula de cá. E a outra de lá. Debaixo do pratinho de isopor. E vamos colocar aqui no prato de... Chacinho, pra vocês verem. Ó. Vê se tá no centro do prato, pra não ficar torto. Pronto. Então, eu já coloquei o bolo ali. Vou limpar aqui o prato. Que sujou. Como esse prato, ele é... É de plástico. Aí você vem colocar um paninho aqui na balarinha. Esse aqui é o papel toalha lavável. Ele tá único, né? Eu já mostrei em outros vídeos. Como que é esse pano. Aqui é o papel toalha lavável. Agora vamos pegar os Kit Kat. Ó, só os Kit Kat, né? Aqui, ó. Esses aqui, ó. Coloquei na forminha. Coloquei na geladeira, né? Derreti o chocolate. Coloquei na forminha. E pus em freezer, que anda mais rápido. Ele gela mais rápido. Mas não pode deixar muito tempo. Ó, ele fica... Ele tira o brilho, né? Tira o brilho do chocolate. Então, vamos colocar. Vamos colocar o chocolate no bolo. Tem que colocar o chantilly antes, porque o chantilly ajuda a grudar o chocolate. Vou por aqui de frente, pra mim ver. Já mostro pra vocês. Aí, depois nós vamos esmarrar o lacinho, pro chocolate não soltar. Aí, vou colocar uma fita rosa de cetim. Ó. Ó. Fica lindo esse modelo. Eu cobrei... Eu cobrei a mais da cliente, porque o chocolate, gasta muito chocolate pra fazer esse falso Kit Kat aqui, ó. Então, eu cobrei R$10,00 só a mais pra ela, porque dela, né? Eu cobrei R$10,00 a mais dela, porque... Como é um bolo pequeno, se fosse um bolo maior, ia pra Bratinhas. Porque ainda tem uns cofetes de chocolate que vai em cima, né? Todos os dois saem calo. Olha como tá ficando lindo. E é um bolo rápido de fazer. Não dá muito trabalho. Eu fiz por um, que eu não sei quantos que vai gastar. Se não der, eu vou fazer mais. Aí, eu vou derreter mais chocolate. E colocar. Mas, eu acho que não vai dar. Tá vendo? Não gasta muito. Deixa eu ver aqui como tá ficando. Tem que colocar bem juntinho. Olha, não deu. Tá vendo? Aqui. O tanto que faltou. Aí, eu vou derreter mais chocolate. Vou fazer mais e já volto. Aí, pessoal. A forminha pra fazer o falso kitkete é essa forminha aqui, ó. Ela tá suja de chocolate, porque eu fiz mais, né? Ó. Aí, você compra em qualquer loja de embalagem, loja doce, se tiver na sua cidade, loja de confeitaria. Tudo tem essas forminha. Então, vamos continuar colocando chocolate, então, no bolo. Eu fiz mais sete. Não sei se vai dar. Se não der, faço mais. Lembrando que a forma, né? Por exemplo, você vai fazer um bolo de dois quilos. De dois quilos, você usa a forma de 17 centímetros, né? E eu uso a forma de 17 centímetros. Aí, nesse caso, você tem que fazer numa forma de 15 centímetros. Porque o chocolate, ele pesa, aí sai bem acima do valor do peso. Do tanto de quilos de peso. Aí, se você não controlar pelo tamanho da forma, você sai perdendo. E aí, você vai gastar mais chocolate pra colocar na notegra do bolo. Nossa, vai dar certinho, ó. Como tia. Aí, tem que caber aqui, isso aqui. Ó. Coube certinho, ó. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou pegar a fita. Pegar a fita ali e já vem. Então, eu estou colocando a fita aqui no bolo. Deixa eu medir aqui o tamanho. Vou medir aqui o tamanho, que eu já faço o tamanho pra vocês. O tamanho da fita que eu estou usando. Mas, acho que não vai usar isso aqui tudo, não. Aqui. Um metro. Um metro de fita. Mas, acho que não vai usar tudo, não. Vamos ver. Deixa eu cortar um pedaço. Acho que 50 centímetros, tá? Ó. É importante emarrar essa fita, porque... Chocolate não desgrudar do bolo, no transporte. Ver se eu consigo amarrar sozinha aqui, não tem nem... Não vai ajudar. Ah, deu certinho, ó. Um metro certinho de fita. Aí, dá uma arrumadinha assim, né? Aí, agora eu vou pegar... Aí, você queima as pontinhas da fita aqui, ó. Pra não ficar desfiando. Aí, eu vou pegar o fósforo ali. Você pode fazer isso com a esquerda. Ó, como que fica o laço, tem bem bonitinho. Ó. Aí, eu vou... Vou só pegar o linho fósforo. Fósforo e já vem. Tá? Agora, eu vou colocar o confete em cima do bolo. Aí, confete, você pode colocar qualquer marco que você quiser. Eu gosto muito da mix, mas... Não tá tendo mix aqui na minha cidade. Aí, esse é o... Disquete. Mini disquete. Ó. Tá lindo. Vou sair barato pra ela. Só R$10 a mais. Porque é muito fácil de dar. Ó. Aí, você pega... Deixa eu colocar aqui. Um pouquinho. Isso. Aí, você espalha assim, ó. Olha como que fica bonito. Tá lindo. Opa. 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 Minha mão tá linda. Ah, eu gastei, pra fazer essa lateral aqui, eu gastei três quadrados daquele de chocolate, o chocolate fracionado, né, fracionado, que não é o nobre. Eu gosto de usar o toque, né, da Harald, gosto de usar esse meio amargo, que eu acho ele melhor. Aí eu usei, deixa eu ver, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 23 quadradinhos desse, ó, pra colocar no bolo. 23. Pra vocês verem que usa bastante, né, usa bastante chocolate na lateral, mas fica lindo, né. Pronto, terminei o bolo, né, o bolo de hoje é esse, recheio de brigadeiro e leitinho, ó. A massa de chocolate tá bem gelado, que eu coloquei no freezer, então o bolo vai bem gelado pro cliente. Arrumadinho aqui no lacinho. Aí eu vou tirar a foto do bolo, vou colocar no Instagram. Se você fizer um bolo desse, me marca no Instagram de vocês, só colocar arroba lá e colocar o meu Instagram que eu vou ver, certo? Ficou lindo, né? Eu vou mostrar de pertinho. Olha, eu vou mostrar pra vocês o bolo na balança, ó, com as que deu. Um quilo e 532, ela pediu um quilo e meio, ó. Se eu faço na forma de, que eu tenho costume de fazer o bolo de um quilo e meio, que é 15 centímetros, né, a forma. Ia passar de um quilo e meio, ia dar uns dois quilos. Então, sempre diminui a forma, porque senão você vai gastar mais chocolate. Então, ficou, então ele, aí ele na balança, um quilo e meio. Vou colocar aí na baladinha pra mostrar melhor. Ó, então o bolo ficou assim, né? Ó. Em cima, os cofetes. Ó, o bom desse falso kitkat, ele é todo no tamanho só e fica bonito o bolo. Mesma altura. Ó. Então, esse foi o nosso bolo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Quem não é inscrito no canal, me inscreve. No canal, para ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana tem vídeo novo. Esse mês eu estou postando, todos os dias, um vídeo novo no canal. E compartilha também, para ajudar outras pessoas que queiram ter a sua renda, trabalhar em casa. E ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo, tá? Então, eu agradeço a presença de todos. Que todos tenham uma ótima semana e Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E aí, o bolo ficou assim, ó. Na vasilha. Vasilha fechadinha, para a cliente levar. Ó. Todo tampado. Então, ficou assim o bolo. Ó. E aí, o bolo, 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 o b